A gente não sei em quem podemos confiar. As coisas com o Roy e o Paul andam tensas desde que a Faye morreu. Sei que a Kelso se sente responsável visto que ela deu as ordens. Mesmo assim, não vou acompanhar você no chão. Estarei nos seus ouvidos nessa missão. Abertura Não vem roubar meu cão de novo. Tá bom. Aff, pode levar o cachorro. Muito bom ver você, Roy. Bom te ver também. Bem-vindo ao... E aí, já contou a ela sobre o cão? O que tem o cão? Ele tá doido? Ah, não. Nada disso. Aqui. Achamos que ele era um filhote de pastor alemão, mas já passou três meses e não ficou seu ainda. Deve ser um vialata. Não importa. Ele é muito fofo e nunca faz xixi no tapete. Ele pode ficar. Senti falta disso. Tudo bem, garota? Não, não muito. Cansou, né? Mantivemos seu copo no porão. Sinta-se livre pra ficar o tempo que quiser. Valeu, Paul. Vai dormir um pouco. Tô tão bagaço. É, e pro bem de todos, por favor, vai tomar um banho e colocar roupas limpas. Você tá perdendo. Bem-vinda de volta, Cassandra. Cassandra? O Vanguarda te deixou um presente. Siga as migalhas de pão pra receber o prêmio. Que porra é essa de Vanguarda? Agente. Encontramos imagens da Kelso no centro cívico, nas câmeras de rua. Preciso que tente descobrir o que ela tava fazendo no portão. Eu vou fazer isso. Eu ouço muito mais depois. Tchau, tchau. 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 Está se aproximando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você se tornou o líder do grupo. Agora você tem a liderança do grupo. Um agente entrou para seu grupo. O apoio chegou. Recarregando, se protege direito o povo. Vem, roubou. Vem, roubou. Não, não, não. Vem, roubou. Não, não. Vem, roubou. Trauma grave detectado. Caralho, essa bomba é rápido. Come on, man. Lucha, lucha, lucha. 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 Pelo amor de Deus. Lucha, 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 lucha. Lucha, 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 lucha. Lucha, lucha, lucha. Lucha, 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 lucha. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?